Eu acho que o cômico é uma linguagem sensacional, me identifico muito com a linguagem do cômico, da comicidade, mas ao mesmo tempo eu vejo um potencial conservador, porque o comediante precisa necessariamente ter uma sintonia ideológica com a sua plateia, senão não acontece nada, senão ninguém ri. Fagundes, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê. Estes são alguns dos personagens de Lerte Coutinho, ilustradora que nos conta sobre seus 40 anos de carreira. Eu costumo dividir a minha trajetória, primeiro que eu não acho que é uma trajetória completa, porque eu estou viva ainda, ainda estou nela, ainda estou trajetando. Mas eu costumo dividir em três partes, começo, meio e fim. Eu acho que tem uma fase inicial, que basicamente é o que eu fazia antes de me tornar profissional. Portanto, antes dos 40 anos. Eu ainda produzia com a liberdade de movimentos que eu tinha na época em que era amador ainda, mas depois o meio, o grande meio, né? É a parte profissional, em que eu construo as características através das quais eu passei a ser conhecida como um nome. E usava essas linguagens todas, personagens, roteiros, situações. Eu desenhava narigões e olhões e tal, não sei o que, que é o que todo cartunista faz. E os personagens fizeram parte dessa coisa. Quando eu dei o serviço por concluído, e achei bem esse ciclo por completo, eu não vi mais sentido em continuar fazendo personagens. E aí começa o que seria a terceira fase, que eu chamo de fim, na falta de um nome melhor. E é uma fase de grande liberdade, que tem me deixado bastante satisfeita em relação a isso. Não sei bem que nome dá isso. As pessoas tentam botar um nome nessa cena. Ah, suas tiras recentes. 2005 para cá, quando eu soltei a franga mesmo, eu falei, não, não vou fazer mais personagem. Quando eu estabeleci claramente o que eu queria e o que eu não queria. As tiras. Aí as pessoas falam, as suas tiras ficaram filosóficas, ou ficaram esotéricas, ou ficaram malucas, ou ficaram experimentais. Mas eu acho que experimental é uma boa palavra, assim. Eu gosto de me permitir experiências. Junto com a mudança de gênero que eu estou vivendo, que é para o transgênero, vem também a militância, vem também o ativismo político e social. Então tudo isso, a vida profissional, a vida pessoal, a vida social, acabam se combinando num carnaval só. Então tudo isso, olha só.